Como era isso não? Ué, vocês não querem ir aqui... Aqui é o Punker! Olha, querem ir aqui a estas casinhas. Tem pouca gente. Mas agora se quiseres ir ao Punker... Não, não, não. Não, estou a brincar. Querem ir aqui a estas casinhas aqui do ProNada. Não, não, não. É? Isto um gajo já não está bem lá nenhum aqui no Verdun, sequer muita gente já... É foda que vai andar tranquilo e eles estão parados dentro das casas para te federem. Opa! Olha, por acaso tenho uma arma fixe. Está aqui. Atenção que tínhamos aqui. Dois contratos nas imediações. Atenção 7 Que vão desaparecer... Especial de arma de arma. Pobre o carro aqui É para ninguém foi a esses contratos já viram? Temos um vendedor se precisas de dinheiro. Temos um vendedor se precisas de dinheiro. Tem um vendedor se precisas de dinheiro. O que vocês querem? Ali para o descanso ou ali mais para complicado? Para aquele lado. Vamos ali para o descanso. Então vá, para a esquerda. É que o pessoal que saiu do vulcar agora está carregado até o outro lado. Não, mas é lá do outro lado. Atenção, temos de ter um transporte. Temos que apanhar este carro. Temos que apanhar este carro. Arranquem, arranquem o carro. Temos que apanhar o carro. Temos que apanhar o carro porque se... Não, não, a questão é que... Este gás é rápido. Ele não apanhou nada, não é? Está bem. Temos que apanhar. É para não ter que dar aos outros. Não, mas ao menos já fui buscar o carro e compensou. Espera lá. Isto já tenho tudo ao lado. Isto já tenho tudo ao lado. Olha, quem gosta deste aqui? Eu já peguei. Vai, está aí. Está aí, está aí. Compra lá isso. Está aí. Não tem mais espaço. Estão. Ninguém quer comprar. Está o dinheiro. Olha o comboio sem ninguém. Foda-se, cheio de caixas amarelas, vermelhas. Será? Será? Por acaso... Até ninguém foi ao... Era já. Ah não, é... 2 cento buggy e vamos apanhar o comboio. Olha, enganei-me no loadout. Fuck me. Acompanha aí munições. Enganei-me no loadout. Espera aí por mim, pá. Vamos embora. Comprei o loadout do Ghost. Não, há um que está em cima do carro. Isto eu vou saltar com o boy. É, mas falou. Acompanha aí. Vamos lá. Estão indo para cima para cima. Ai... 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 Com cabelo... Ai... Que cabelo... Ai... Uma caixa... Que está dentro da carruagem da frente. Tem que se saltar cá para fora. Ai... Estão... Estão a fazer lá de esquerda. Lá de esquerda ou lá de direito? Eu vejo eles do lado direito. Já pôs um down, puseram-me down a mim. Alguém consegue vir aqui? Passaram por cima de mim, Miquel. Estou aqui abaixo. Vocês queiram no comboio? Então, devcover, já vamos ter aí. Bora lá. Está aí o Fagulhas. Alguém conseguiu vir aqui na alzinha, também aí. O gajo gosta de dormir. Mas só um, não é preciso os dois. Olha lá os gajos de atos praia parar aqui. Vamos assistir aqui no hospital. Eu ainda vou tentar apanhar a caixa lá de cima. A da frente, que é esta que está aqui. Já está. Vamos embora. Pedro, consegues chegar aqui? Ou vamos buscar? Achas? Estão a pé? Não tem carro, mas não. Dizem que está aqui. Eu vou ir de helicóptero. Onde é que estavam os gajos? Estavam do outro lado da Fire Station, do lado do parque. Espera que eu vou-te buscar. Onde é que está? Onde é que está Pedro? Onde é que estás Pedro? E aí Olha vem aqui Os gajos estavam ali naquela zona Bora, bora, bora apanha aqui o helicóptero caga nisso E aí Vem aqui caixas de armaduras, oh pessoal Metem-se aqui todos juntos, onde é que há Mikael? Um gajos, vejo tem armaduras com fartura E agora não encontras nada, puta que pariu Ah, que rescue, que rescue Olha fagulha, escolhe outra fava Malta, querem comprar um loadout O que? Ah? Eu já tenho dinheiro para ir Pelo helicóptero tirei os escudos ao gajo O piloto não tem escudos Ai! Deu-me um sniper Deu-me um sniper Lá do... do frente do fundo Sim, eu estou... Vem de elevador, elevador Elevador consegue chegar logo aqui Sim, tem que ver Pingar os gajos, pingar os gajos Eu estou no prédio, nos prédios da direita Quer dizer, quem está... Eu estou aí, eu estou aí Deita-te, deita-te, deita-te Vou subir pela corda Naquela direção É o helicóptero agora, meu Deus Oh puta que pariu Já estou, já estou a foder, não sei de onde É o helicóptero Andai um helicóptero Olha, eu estou a foder, precisa da puta Perdera aí Saltei a baixo São uns que vão atrás de ti, Diogo Eu não tenho placas de ti Eu estou lá em cima, eu estou lá em cima Vou pôr aqui placas Eu estou à tua beira. Mete aí que eu não tenho nada Aqui, não Ai, estás fora Estou fora, estou fora. Eu estou cheio de dinheiro, mas... Espera ai, espera ai, pode ir porque isto temos dois no coice. Oi, foi bem, foi bem. Vamos lá, eu. Oh, que desnabe, puta. Olha que eu já o furo. Oh, mas eu não consigo lançar a fraca porque, caralho. Eu estou lá em cima. Eu estou a ver se consigo lançar uma fraca para lá. Eu vou aqui ao loadout. Vou roubar o helicóptero. Olha, o helicóptero, caralho. Onde é que eles estão? Já saíram. Estava ai uma caixa... Estava a cair para apanhar as munições. Sim. Uma caixa de munições estava aqui, aqui do lado. Estava, arrebentou, arrebentou, arrebentou. Helicóptero a vir outra vez. Onde é que ele está? Veio um gajo aqui no ar. Tem armas já. Isto é bom para o helicóptero. Já está a dizer, eles já ficaram sem helicóptero. Agora precisa de munições. Mas tem uma outra. Precisa de munições. Alguém tem munições de snipers que não deixa a usar. Eu preciso de ajuda aqui em cima. Eu tenho, eu tenho sniper. Espera ai, que ele está a precisar de ajudar ali em cima. Espera lá, espera lá, vamos lá. Deixamos subir o elevador. Vou subir para o cabo então. Podem subir. Um para o elevador e outro pelo cabo. Eu já matei aqui dois. Fixe. Revengers. Estou a levar tiros de uma... É lá do prédio da frente. Parece que me deu. Estou. Estou aqui munições e caralho. Está aqui... Está aqui uma... Uma máscara de gajo. Está de corda. Está aqui merda para caralho. Estou aí o meu escudo. Preciso de um escudo, não tenho. Será que está o sniper pessoal? Fingue ai. O sniper deu... Daquela zona ali. Onde é que gajo está? Onde é que gajo está? Está a vir o gajo. Está a vir o gajo. Malquinha. Onde é que gajo está a vir o gajo? Parece bom. Vou apanhar isto. Revengers. Fique para o objetivo. E o gajo. Olha o gajo. Está lá um de cima do... Estão lá dois snipers. De cima do cobre. Já saíu pessoal. Estou. Também vou assaltar. Vou assaltar porque eles já estão aí. Eu me tirei a uma loja. Esta cena está grátis para o self revive. Pois está. Eu tenho dinheiro que chego para acumular um para cada um. Quase que me caralho. Sim. Mas aproveitar comprar grátis era melhor. Eu não tenho costos. Esqueci-me de apanhar. Eu também não tenho neste momento. Precisava era de... Shields. Está aí gajo a disparar à direita. Estou gajo aí a saltar. Olha lá atrás de cima. Olha lá atrás de cima. Estão aqui. Tome aqui. Estou aqui em baixo. Está lá? Estou aqui em baixo. Não está aqui. Duque. Estou aqui em baixo. Estou aqui em baixo. Continua sem escudos. Dentro está escudos. Já não está nada. Já não está nada. Fogo, está aqui uma... Fogo. Tava ali uma mochila, isto não agarra a mochila. Não, não. Não, não. Está no céu. Está na torre, está na torre. Está na torre, meu. Eu tenho munições precisadas. Está na torre. E deu! E deu! Está na torre! Não está na torre. Está na torre. Estou na torre. Está na torre. Está na torre. Não, na torre. No ar. Estou na torre. Estou na torre. 2 precisaram já Pede uma caixa de meios outros Ah está na torre Não está não, ele estava aqui em cima do telhado Ele saltou Não está na torre Está ai pa Está na torre Está na torre Está na torre em baixo Eu estou no chão Está lá um em cima Se eu mal mostrei para olhar para cima Está a fechar Ele está acampado nas escadas São nas escadas Do outro lado As escadas Não são essas escadas, as outras escadas estão para o primeiro andar Essas ai agora à direita O que é que está na torre? O que é que está na torre? O que é que está na torre? Quem é que está na torre? Coloque um granete Vem o gajo Vem o gajo Vem o gajo Está por trás de nós, olha os sugaços Estão aqui Estão aqui Estão aqui Estão aqui Está no chão Quem é o punta? Vem o minuto? Maldinha, reservem 4 mil para mim em silvaplay Tem um helicóptero em cima, não era para estar Vocês têm dinheiro para comprar a loadout ou comprar a mim? Ou comprar placas? Tenho aqui quatro placas. Eu não sei passar aqui no meio. Vão todos juntos, mais ou menos. Vamos por fora. Toma, toma, toma. Placa. Não atravesses isso no open, não atravesses no open que eles estão lá em cima do telhado. Eu estou no telhado. Está o helicóptero. Quer dizer que caia gacho. Não é por aqui. Podem já não estar. Eu tenho uma estaciona de 8 aqui. Este serviço era vocês que compraram o loadout e o G. E os trulli. O helicóptero rebentou. Agora é o carro a seguir. Estamos em campo descoberto, vamos estudar. Vamos todos juntos, que assim é mais fácil eles acertarem. É, mas pois acerta ou acerta nos trouxe. Se fosse com precision bandado. Nossa, duro bem. Eu compro um o coche. Estou a parar para ai, da esquerda. Estou a parar para ai, da esquerda. Estou a parar para ai, da esquerda. Os blindL eram loaders. Também. Já estão. Eu comprei ladrão. O que você acha não é? Fui onde ele foi por o loadout O que você acha não é? É mesmo, foi onde ele foi? É mesmo, foi onde ele foi? HAHAHAHA E aí, o que você acha não é? Para dar pica, só não tinha graça, caralho, mota, 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 mota... Está ali um gajo. Filha, olha onde é que aquele caralho foi. Dei-lhe dois tiros, passou-lhe por dentro os dois tiros. E o gajo não foi danificado. Havia aqui gente aqui. Vou tentar passar aqui o escampado do caralho. Está aqui esta casinha, vou levar bala, pessoal, não atravessem, não atravessem, não atravessem. Já vi. Já vi neste. Está ali. Olha, está na esquerda, está na esquerda, na esquerda também. Estão ali na esquerda, tem lá aquele... Está aqui um gajo, esperem para ele. Foda-se, caralho. E o hype daí? Já foi. Este filho da puta está aqui a fazer, meu. Está perdido. Agora, mano. Vou ver se eu tenho dinheiro e dá para te comprar ainda. Não dá, já não dá. Dá, 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 dá. Vai dar rápido. Vai lá, tu teques, Sam. Já ganho isso, teques, Sam. Não dá pra te ver. Já ganha isso, teques, Sam. Marquem as minhas cenas só, se faz favor. As tuas cenas estavam aqui. Aqui. Está aqui tudo. Vem aí o moço do Anta de 200 metros. As tuas cenas estavam aqui. No amarelo. O guai está aí à nossa frente. Tá. Há uma placa para mim. Há uma placa para mim. Tem, tem. Anda cá, anda cá Pedro. Pedro anda cá, dou-te três. Lá está dentro da casa. Querem ir lá? Não vale a pena. É que depois são mais três gajos. Vem lá. Você vai ver. Sim. É que assim é só um supostamente falando, não é? Não podemos ir morrer lá, cara. Se o gajo viesse à janelita? Não. Está um gajo ali na ponte. Ali aos tiros. Capitão de inbound, marcando-te em segurança. Já ouvi. Está a subir a escalada de cima da ponte. A gente se mova! Está a terra! Puta puta no palaceto! Já foi! Pois já está. O que é que está lá? Olha o rei vem aí! Sou eu! Estava de novo! F*** se eu consegui pegar o gajo! Espere aí que vou pegar ali um gajo! Está debaixo da ponte! Está debaixo da ponte! Já passou! Já passou! Está debaixo da ponte! Está debaixo da ponte! Já passou! Está aberto! Está aberto! Está aberto! Estou aqui um asco. Os inimigos podem estar perto. Esse está morto. Estão lá dois gajos. O Adalto, o Adalto. Já estou no chão. Já foram. Faltam dez gajos e temos um atrás da gente. Não se esqueçam disso. Fagulhas, põe escudos, põe escudos. Já tenho, já só tenho um. Toma, toma, toma. Anda cá, anda cá. Mete um, só um. Então anda cá, toma. Daí Mikael. Fica os dois dois. É igual. Espera aí cara. Estou aqui com merdas. Olha aqui atrás da gente. Vou pôr aqui escudos. Eu posso pôr aqui munições. Olha, munições. Eu posso pôr aqui. Sim, eu posso pôr aqui. Não se esqueça. Não se esqueça. Falta duas equipas. Não, nove. São oito equipas ainda. São oito equipas ainda. Não, são três equipas. São três equipas. Sim, é que é. A contar conosco. Somos quatro cara. Ora sete elementos. Então ouve lá. Somos nós. Somos nós. Contra uma equipa de dois e uma equipa de um. Olha ali, olha ali. Saquei os escudos. Saquei-lhe os escudos. Está ali. Está atrás daquelas pinheiros, o boi. Está a correr. Tiremos colete-se. Ele tirou os meus. Está de ser. Está de ser. O gajo está de ser. Para cá. O gajo está de ser. Vai, eu dou-te. Eu dou-te. Vai lá tu. Tens melhor que eu, Pedro. O gajo está mais na borda do círculo. Do outro lado. Outro. Está aqui em cima. Está ali por trás. Ele está morto. Ele já me mataram. Da onde? Pinga, 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 pinga. Não estou a ver o gajo. Está vindo a minha beira. Eu não estou a vê-lo. Nem eu. Não estou a ver. Não estou a ver. Está aqui outro porto. Não estou a ver. Não estou a ver. Não estou a ver. Estão a ver. Portanto. Duas equipas. Três para dois. Quatro. É os da frente. Quatro para um. Quatro para um. Assim é que é. Estou a ver sem frios. Eu já estou a ver. Está ali na centração. Está ali na centração. É o original. Está ali na centração. Está ali na centração. Está ali na centração. Está ali na centração. Uhu. Ganda win. Dois wins hoje. Sim senhor. Pessoal mais uma fotografia. Espera aí. Espera aí. Isto para um gajo dormir. É. Vai mais um. Não dá. Não. Que é para bater o record dos três por dia. Sim. Só traver a fotografia e é aquele boneco. Eu fiz a fotografia e o boneco. Aí devensible. Ele só vai no helicóptero. Ah é assim vale a pena. Rapaz é um gajo joga muito. Um gajo joga muito. Ganhar a ficha sim. Muito obrigado. Obrigado. 32 vitórias Pedro. Temos 32. Não estou a falar. Não estou a falar. Não estou a ganhar. A gente vai ver se eu devia ganhar pistas. Eu se matei dois foi muito. A gente já vai ver. Que grande jogão. Opa, mataste-se. Olha, eu matei seis, o Pedro nove, o Fagulhas cinco, o Mikael dois.